Eu queria fazer a última pergunta para a Luísa Trajano. Impossível fechar esse fórum sem falar de política. Hoje eu abri o Jornal de Manhã e o nome da Luísa Trajano aparece em todas as colunas, mas não de negócios, não de economia, mas de política. Falando da candidatura, falando do nome dela, seja numa cabeça de chapa para a presidência em 2022, seja como vice-presidente em 2022. Eu não sei se isso é uma sina, eu não sei se isso é um elogio, se é bom, se é ruim. Eu queria te ouvir, porque o teu nome está na boca do povo, né? Conta para nós. Bom, Eduardo, eu nem sei se é sina, não sei se é nada, eu só sei que quem se expõe está disposto a escutar e fazer. Eu já fui para minhas redes duas vezes e já desmenti, e falei que eu não ia fazer isso mais, porque eu acho que estou tão focada naquilo que o professor falou, o Zé Roberto falou agora, e vacina, 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 vacina. Não tem outra alternativa. Os meus amigos que estão trabalhando junto com as mulheres do Brasil falam, Luísa, o meu conselho está falando que eu só estou trabalhando para vacina. Eu falo, aí você está certo, porque nenhum conselho pode planejar um ano se a gente não trabalhar vacina. Então, assim, vacina, vacina. Eu nunca me filiei a partido político nenhum. Eu sempre estive do lado do Brasil. Magazine Luiza, 23 anos, canto o Hino Nacional toda segunda-feira. Meus filhos visitaram o Brasil primeiro do que ir para fora. Eu sou uma apaixonada desde menina pelo Brasil. Eu sou uma política partidária. Não vou sair candidata, já falei várias vezes. Mas o Grupo Mulheres Brasil quer pôr mais mulheres na política de todos os partidos. O Grupo Mulheres da Vila quer liderar um... Para a gente fazer um planejamento estratégico, como eu falei. E o Grupo Mulheres Brasil quer unir a sociedade, para que a sociedade... Eu só acredito numa transformação do país, estudando e vendo todos, pela sociedade civil organizada. Ninguém vai conseguir. Você acha que eu vou conseguir fazer uma varinha de condom lá, de repente? Não, mas nós vamos conseguir juntos, gente. Sem pensar esquerda e direita, pensando no Brasil. Pensar, pô, a Tânia estava falando de escola industrial. Escola industrial, Tânia, nós temos uma aqui na minha cidade maravilhosa. Eu concordo com você. O Glauco estava falando, os shoppings estão mais preparados para abrir. Mas o problema não é o shopping, é o shopping ficar fechado e outras coisas ficarem abertas. Porque o shopping tem condição e eu defendi isso a vida inteira. O tempo inteiro no IDV. Mas, por outro lado, nós temos uma pandemia que passa. Então, nós temos... Portugal agora fechou dois, três meses, de uma vez tudo. E a minha filha mora lá, é casada, que eles agora abriu muito devagar. Não adianta vai e fecha, vai e fecha. Então, é a vacina, é o cuidado que nós temos que ter, é o planejamento estratégico. Então, te respondendo a tua pergunta. Eu não vou sair candidata, mas eu sou... Eu não sou eu, sou política, como tenho um grupo político muito forte. E vou só terminar dizendo. O Brasil gasta de 5 a 10% que não vai para ninguém. Não vai para o consumidor, não vai para o governo e não vai para nós. Porque a gente que paga tudo. Só de burocracia. Se você digitalizar o Brasil, você já tem... A Tânia sabe, todos sabem o que eu estou falando. Já tem 5% de custo a menos para o Brasil. A gente tem que entender isso. Eu faço esse tipo de reforma tributária faz 30 anos em várias comitês. Enquanto não tiver uma unidade, um plano para o Brasil, não vai sair a reforma tributária. Porque mexe com o Estado, mexe com isso. Então, o que eu conclamo é nós sermos políticos, é entrar no movimento, não importa qual seja. Que pense no Brasil e que esteja com o povo. Mulheres do Brasil tem 20 causas. Nós trabalhamos com o Conselho de Mulheres de Periferia. Vem até nós. A gente tem tudo mais. E a gente montou para ser isso mesmo. Para ser uma grande influência. Não só influência. Uma grande modificação da sociedade civil. Eu sozinha não faço nada. Agora, um grupo forte, que sabe onde quer chegar e que tenta unir todo mundo, é o que vai fazer a diferença. E vocês podem esperar que nós vamos fazer muita diferença para 2022. Muita. Mas não é brigando com ninguém, não é atacando ninguém. É fazendo o diálogo que conecta propostas consistentes. Então, assim, eu já ontem fiz até com o presidente Fernando Henrique e deixei bem claro. Quando eu sou a favor de Bolsa Família, que eu vou para o sertão já há cinco anos, eu sei o que é 30 metros não ter água, eu sou esquerda. Quando eu sou a favor da abertura de mercado, eu sou a favor de não estatizar tanta coisa, sair tanta coisa, a não ser saúde, educação e alguns bancos, eu sou direita. Então, assim, é muito difícil isso. Nós temos que ter um plano para o Brasil. É o que eu estou propondo. Não sou candidata, nem a vice, nem a nada agora. Isso vão falar até, não estou recebendo ninguém para falar disso. Mas agradeço até, porque eu não sinto nem como ofensa. Eu sinto como destaque, assim, como alguma coisa que estão me chamando para fazer alguma coisa. A pressão social também é grande. Mas, gente, eu não vou salvar o Brasil assim. Nós vamos construir o Brasil num planejamento a curto, médio e longo prazo. Não adianta, não tem milagre. É isso. Muito obrigada e parabéns aí pelo nível que vocês estão conduzindo todo esse debate de alto nível. Parabéns. Parabéns. Parabéns.